Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e, nesta meditação, eu vou te guiar até que você caia num sono profundo e tranquilo, te contando uma história de conto de fadas. A história de hoje é a história da bela adormecida. Deite-se em uma posição confortável. Você está aqui agora. Neste exato momento. Longe de qualquer perigo. De qualquer problema. Está confortável. Seguro. E pronto para relaxar. Para descansar. E para dormir. Você sente suas pálpebras pesadas. Pesadas. Seus olhos ardendo. Até que você não aguenta e fecha os seus olhos. Agora, você presta atenção apenas na minha voz e na história. Inspire profundamente pelo nariz. Segure um pouquinho. E solte pela boca. E solte pela boca, soltando seu medo, seus problemas e preocupações. Mais uma vez. Inspire profundamente. Segure um pouquinho. E solte pela boca, visualizando toda a negatividade indo embora com o ar. Se sentindo mais leve. Se sentindo mais leve e mais seguro. Muito bem. Agora, volte a respirar naturalmente. Sem tentar alterar. Apenas observando sua respiração. Vamos começar a história. Houve uma vez um rei e uma rainha que diariamente diziam, ah, se tivéssemos um filho. Mas o filho, não havia meios de chegar. Certo dia, estava a rainha tomando banho e eis que da água pula uma rã, dizendo-lhe. Teu desejo se realizará. Antes que tenha decorrido um ano, terás uma menina. A profecia da rã confirmou-se e a rainha teve uma menina tão linda que o rei não cabia em si de alegria. E organizou uma esplêndida festa. Não só convidou os parentes, amigos e conhecidos, como também as fadas para que fossem propícias e benévolas para com a recém-nascida. No reino, havia treze fadas, mas ele dispunha só de doze pratos de ouro para o banquete. Portanto, uma delas teve de ficar em casa. A festa foi realizada com o maior esplendor. E quando estava para terminar, as fadas dotaram a menina de dons maravilhosos. A primeira dotou-a com a virtude. A segunda, com a beleza. A terceira, com a riqueza e assim por diante. Com tudo o que se possa desejar no mundo. 11 fadas haviam formulado o seu dom quando, repentinamente, chegou à décima terceira. Queria vingar-se por não ter participado da festa. E sem olhar e sem cumprimentar ninguém, disse com voz alta. Aos quinze anos, a princesa espetará o dedo com um fuso e cairá morta. Sem acrescentar mais nada, virou as costas e saiu da sala. Entre a consternação geral, adiantou-se a décima segunda fada que ainda não havia formulado o voto. E como não podia anular o cruel decreto, apenas mitigá-la, disse. A princesa não morrerá, mas cairá em sono profundo que durará cem anos. O rei, que desejava a todo custo preservar a filhinha querida de tal desventura, deu ordens para que se queimassem todos os fusos existentes no reino. Os demais dons das fadas confirmaram-se. A menina era tão linda, amável, gentil e inteligente, que era impossível olhar para ela sem admirá-la e querer-lhe bem. Eis que justamente no dia em que completou quinze anos, estando o rei e a rainha ausentes, ela ficou sozinha no castelo. Perambulou então por toda parte, inspecionou à vontade todos os aposentos e por fim foi dar a uma antiga torre. Subiu por estreita escada de caracol e chegou diante de uma porta. Na fechadura estava uma chave enferrujada, e quando a girou, a porta abriu-se, deixando ver um pequeno tugúrio, onde uma velha, sentada diante de sua roca com um fuso, fiava ativamente o linho. — Boa tarde, avózinha — disse a princesa. — O que estás fazendo? — Estou fiando — disse a velha, acenando-lhe com a cabeça. — O que é isso que gira tão engraçado? — perguntou a menina e pegou o fuso para experimentar se sabia manejá-lo. Mas, apenas tocou nele, realizou-se a predição da fada e ela respetou o dedo. No mesmo instante em que sentiu a picada, caiu na cama que ali estava e mergulhou em sono profundo. Esse sono propagou-se por todo o castelo. O rei e a rainha, regressando nesse momento, adormeceram na sala, assim como toda a corte. Dormiam os cavalos na estrebaria, os cães no terreiro, os pombos no terreiro, os pombos no terreiro, espelhado, as moscas na parede, até o fogo que flamejava na lareira, apagou-se e adormeceu. O assado cessou de cozer e o cozinheiro, que tentava agarrar pelos cabelos um ajudante, também adormeceu nessa posição. O vento paralisou-se e nas árvores, diante do castelo, não se mexeu mais nenhuma folhinha. Em volta do castelo, cresceu então uma sebe de espinhos, que cada ano se tornava mais alta e acabou por circundá-lo e cobri-lo todo, de maneira que não se via mais nada dele, nem mesmo a flâmula hasteada sobre o teto. Na região, espalhou-se a lenda da bela Rose Claire ou da bela adormecida no bosque, como ficou sendo denominada a princesa. De vez em quando, aparecia algum príncipe tentando atravessar o espinheiro para penetrar no castelo, mas não conseguia, pois o espinheiro impedia-os como se tivessem mão e os segurassem. Assim, os jovens ficavam emaranhados e, não podendo desvencilhar-se, acabavam morrendo de morte horrível. Decorridos muitos e muitos anos, chegou a região um príncipe. Ouviram um velho falar no espinheiro, dizendo que atrás dele havia um castelo, onde belíssima princesa, chamada Rose Claire, dormia há cem anos. E com ela dormiam o rei, a rainha e toda a corte. O príncipe já ouvira seu avô contar que muitos príncipes haviam tentado atravessar o espinheiro, mas que ficaram emaranhados e acabaram morrendo horrivelmente. Então, o príncipe disse. Eu não temo coisa alguma. Abrirei uma brecha no espinheiro e chegarei onde se encontra a bela adormecida. Não deu atenção ao bom velho, que tentou por todos os meios dissuadi-lo da empresa. E justamente haviam decorrido os cem anos, tendo chegado o dia em que a bela adormecida devia despertar. Quando o príncipe se aproximou do espinheiro, viu que estava todo coberto de grandes e belíssimas flores, que espontaneamente se separaram para deixá-lo passar ileso, fechando-se depois às suas costas. No pátio do castelo, deparou com cavalos e cães de caça malhados dormindo, estendidos no chão. No telhado, viu os pombos com a cabecinha debaixo da asa, também dormindo. Ao penetrar no interior do castelo, viu as moscas dormindo, grudadas na parede. Na cozinha, o cozinheiro na mesma atitude em que for acolhido pelo sono e a criada sentada diante da galinha preta que estava depenando. Continuou andando e na sala, viu toda a corte dormindo e recostados no trono, jaziam adormecidos também o rei e a rainha. Mais além, o silêncio era tão completo que ele ouvia sua própria respiração. Finalmente, foi dar a velha torre e abriu a porta do Turgúrio, onde dormia a princesa. Ela estava deitada e era tão linda que o príncipe não conseguia despregar os olhos. Inclinou-se e deu-lhe um beijo. Com aquele beijo, a bela adormecida abriu os olhos, despertou e fitou, sorrindo amavelmente. Ele tomou-a pela mão e juntos desceram a sala. Então, o rei, a rainha e toda a corte despertaram também, olhando-se pasmados uns aos outros. Os cavalos no pátio levantaram-se e relincharam. Os pombos no telhado tiraram a cabecinha de sob as asas, olharam em volta e saíram voando para os campos. As moscas voltaram a esvoaçar. O fogo na cozinha reavivou-se, tornou a creptar e continuou a cozer a comida. O assado tornou-a chiar. O cozinheiro deu no ajudante o safanão retardado, fazendo-o gritar. E a criada acabou de depenar a galinha. Depois, realizaram-se com grande Fausto as núpcias do príncipe com a bela adormecida, os quais viveram muito felizes até o fim de sua vida. Este é o fim da história. Agora, você permite que enquanto você dorme profundamente, este sono te cure. Haja em seu corpo com sabedoria e você dorme tranquilo, em paz. Nada te impede de descansar neste momento. Seus sonhos serão todos agradáveis, tranquilos, bonitos. E te trazem informações úteis e valiosas que vão te ajudar nos próximos dias da sua vida. Tenha bons sonhos, um bom sono, um bom descanso. Seus sonhos, um bom descanso. Durma em paz. Seus sonhos, um bom descanso. Seus sonhos, um bom descanso. Bom sono. 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 Bom sono.